Praia de Santa Rita, Natal. Esse foi o lugar que a gente dormiu essa noite. Na frente do restaurante Flor do Caribe. O mozão tá ali virando a Kombi porque o sol tá entrando dentro da cozinha. Então pra gente começar a fazer o café, as coisas a gente vai virar pra ficar na sombra. E dá-lhe manobra na combosa. Tchau, tchau. É isso aí, agora deixamos a Kombi ali no restaurante Flor do Caribe. O pessoal tem dado apoio pra gente ali. Onde a gente tomou banho, deu energia pra gente. E agora ele disse que indo a pé ali, estamos pertinho de Genipabu. Então vamos atravessar as dunas ali, se não for muito difícil. E vamos chegar até Genipabu. E olha que legal, pessoal. Os bugues vêm lá de cima, passam no meio das dunas. Vai até ali na frente que já é a praia, eu acho. Ainda bem que não tá um solzão hoje, se não a gente não ia conseguir caminhar nessas dunas aqui não. Porque é fofo, né? A areia fica quente. Então ainda bem que não tá sol. Ajuda um pouquinho. Mas é muito bonito aqui. Olha lá. Lá no fundão. O pessoal vindo de bug. Ali na frente tem os passeios de camelo também, bromedário, né? Só que a gente não gosta desse tipo de passeio e a gente não vai fazer. Então vamos ali, tomo pertinho já. E acho que deu certo, viu? Acho que vai rolar a veia praia ali de cima, pelo menos o mirante. E até aqui, lá vai lá. Essa é a primeira a querer sair, aventureira. Nossa, olha o visual lá de Natal, pessoal. Que legal daqui. Não sei se na câmera dá pra ver, vou tentar dar um zoom. Olha só. Muito bonito. E aqui tem um isquibundo, olha só que legal. Desce tudo aqui. Fica naquela piscina lá embaixo. Segura não, papai, cara. Tá, mas vai cantando. Lá vai. É, pessoal, o ponto, o auge aqui é o passeio de bug, né? A gente não vai fazer porque a gente já andou de bug em Jericoacoara. E aqui a gente sabe também que é bem legal, mas a gente não vai conseguir fazer esse passeio aqui. Mas é bem legal. O pessoal vem aqui, é muito bug. É, tá tomado. E lá da praia de Santa Rita, no Flor do Caribe que a gente tá, até a praia de Anipabu, dá uns 800 metros caminhando pelas dunas. Como não tá sol, o tempo tá nublado, a gente conseguiu vir tranquilo. É areia, um pouquinho puxadinho, mas assim, a gente veio muito de boa. E olha que linda essa praia, cara. É muito linda. Água calma, tem poucas barracas, tem poucas construções também. Tem um prédiozinho ali. É um visual incrível. E ali do outro lado você já vê Natal, como o Denis já mostrou, aquele centro urbano do lado de um paraíso como esse. Dá uma conferida aí. Abuganhada ali, ó, lá vai descer. O povo grita feito doido. Porque ele desce com tudo mesmo. Tem um lance de emoção, com emoção e sem emoção, né? E olha a praia, gente. Olha a cor dessa água. E olha que o tempo tá nublado. Se tivesse o sol, tava mais verdinha ainda. Água calma. Visual incrível. Muito bonito mesmo. Todo lugar sempre vale a pena, né, gente? E o Denis já tá aqui, descansando com a tequila pra gente poder voltar. Mas é pertinho, nem deu pra cansar, né? Nem deu pra cansar. Só ali na sul tem uma subidinha ali vindo, dá um pouquinho mais de cansaço. E é isso. Vamos mostrar os dromedários? De perto? A gente não gosta de passeio com animal assim, mas é um animal que eu nunca vi de perto. Então eu tô afim de ver. Só no zoológico? Ei, tequila. Tomou água no coco? Tomou água no coco, né? Menitinha. Aqui é fruta. Jamelão. Você gosta de tequila? Não gosta. E aqui tem os passeios de dromedário, gente. Olha que animal bonito. Nunca te vi de perto. Bem legal. Faz os passeios nas bundas. A gente não concorda, não usa. Não passeia, né? Porém, quem quiser, tem disponível. Aqui, na verdade, em cima é um grande comércio, gente. Tem o passeio com os dromedários. Tem um ponto onde você pode pegar os bugues. Tem barracas de artesanato. Vendas de chapéus, de canga, óculos. Tem barraca que vende água, refrigerante, cerveja. Então, tem de tudo. O pessoal que para com bugue, aqui é uma parada dos bugs também. Aí já aproveita tudo isso. Que fica toda essa estrutura montada aqui em cima. E é isso. Bem bonito, vale a pena. E lá no fundo, como o Denis já mostrou no Natal. Dá pra ver o Morro do Careca tá aqui também, onde a gente tava. Lá longe, lá no fundo. E aí, gente, ficou desnorteada com o calor, ó. Tá correndo igual uma desengonçada, lá. Desesperada. No meio do deserto. Só que já tá chegando, já. Olha ali. É, também improvisando o almocinho aqui, porque a gente já tá super atrasado hoje, né? É, a gente quer pegar a estrada. Então, tá muito quente, né? Então, não queremos também ficar muito tempo debaixo de sol. E se for parar pra cozinhar, é uma hora e meia que a gente perde, né? Eu tô sem nada aí, só tem uma carninha. Então, deixa pra janta. E ó, uma coxinha. Um folhadinho. Ai, é uma desculpa, a gente come uma besteirinha, né? Tá bem folhada mesmo. Tá bom, né? Gostei também. A coxinha tá bem boa. Do jeito que eu gosto, vermelhinha. Hum, ó, uma vermelhinha por dentro. Agora, coxinha branca, gente. Aquela coxinha branca por dentro. Hum, então comendo a gente já vai partir pro nosso próximo destino. E eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Aguardem notícias nossas. Vai ser legal. Quer coxinha daquilo? Aham. Ai, mãe. Puxa, mãe, que catavento imenso. Eu quero um desse pra mim, mãe. Acho tão lindo, mas eu quero um amarelo. Lixe, aí atrás de nós. E olha que maneiro, gente, o parque eólico. É muito legal ver isso aqui de perto. Muito legal mesmo, imenso. E olha que nem tá ventando muito. Muito legal. Aqui no Nordeste, como venta muito, né? A tendência dessa energia limpa. Ixi, mandou esquenta. Mandou parar? Ai, meu Deus. Ah, ele ia virar, né? Olha que susto. Poxa. Nossa, o que é que a perna molha agora? Por que você aprontou a tequila? Que a polícia tá mandando você parar a tequila? Ah, é cadeia. Que susto. E pronto. Estão procurando a tequila. A graca é muito grande. Voltando apenas 8,5 km para o nosso próximo destino, a combina começou a dar sinais estranhos. O que tá acontecendo, mecânico? Tá dando óleo. Baixou bem o índice. E tem óleo aí? Dá pra chegar? Bom, ainda bem que a gente tá perto, né? Um pouquinho pra cima aqui do mínimo. Mas abaixou. É, a gente vai ter que chegar lá e ainda bem que tá chegando. Ainda bem que tá chegando. Tá vazando bastante. Ixi, mas será que chega até lá? Chega. Deu um estralo, né? Aí ela também começou a dar uma falhada. É, gente. A Elisabeth, ela tá muito temperamental. Ela tá... Ela tá dodói, viu? Conserta uma coisa, aparece outra. A gente precisa... Vê. Deixa eu ver. Pera aí. É, filme. Mostra. Tá vazando bastante, viu? Tá vazando bastante, viu? Certeza que dá pra ir? Vou botar mais um pouquinho de óleo. Vambora. Tem que ver agora que o óleo tá bom. É, mas é só o que chega lá, né? Parar numa sombra. Porque lá, pelo que eu sei, tem energia elétrica. Então a gente pode parar numa sombra aí pra você trabalhar. Fica melhor até. Bota a roupa de mecânico. E tá muito quente também, né? A gente veio no pior horário pra variar, né? Aí forçou um pouco, mas... Claro que não é isso, né? Mas... Ajuda. Eu dou 60 km. É, pouco, né? Tequila, vai arrumar aí, Tequila? Vai consertar a combinha? Nossa, mecânica, mãe. Eu fiz curso hoje à noite. No YouTube. Eu posso arrumar assim. Nossa, já arrumou uma ajudante. É isso aí. A gente parou aqui. Esse recuado aqui. Ali tem a rodovia. Aqui na frente eu não sei o que que é. Alguma coisa deve ser de caminhão de cana. Alguma coisa. E a gente tá a 8 km do nosso destino, que é indo por lá. A gente vai tocar viagem e ver o que que acontece. Chegamos aqui em Pureza, pessoal. Amamos um lugarzinho na praça pra ficar. Mozão já tá ali, ó. Fazendo uma saladinha de fruta pra gente, né, Mozão? Ah, a gente precisa tentar comer uma fruta aqui de alguma forma, né? Só come, porque... A gente quase não come, né? A salada de fruta você adora, né? Eu gosto muito. Eu também, nesse calor vai bem. Gente, eu cheguei numa lezeira aqui, que eu não sei o que aconteceu comigo. É, né? Cheguei num grau que eu precisei deitar e dormir. A gente tá muito cansado, tá com um estresse acumulado, eu acho. Eu acho que sim, mas agora a gente tá entrando no eixo. E eu tô aproveitando já, ó. Pegar a água, já enchi a caixa ali. Enchi ali atrás também. Porque ali tem um ponto d'água. Ah, moleque, aí sim. Então, vamos aproveitar. Conta aí. Fomos roubados. Fomos roubados? Sim. Mostra esse saco aqui. Tá vendo esse saquinho aqui? Pra quem acompanha o canal há um bom tempo, sabe que a gente carrega ração pros cachorrinhos de rua, né? Porque sempre tem cachorro abandonado. E aí eu botei ração pra um cachorro na tigela. Aí tinha outro, eu botei na sacola. Quando eu olho, o cachorro me cata a sacola e vai embora. E corre. Eu chamando ele... Nada. Fugiu com a sacola de ração, gente. Meliante. Meliante. Olha lá, ela pôs a raçãozinha ali, ó. Mas ele não se contentou com a raçãozinha. Pegou a sacola. Não, eu botei a ração ali pra um cachorro. Aí esse é outro. Aí eu botei a sacola aberta pra ele comer. Quando eu vejo o cachorro arrastando a sacola, vazou. Mas vazou na braquiária, como dizia no interior. Aí eu falei, a mulher pega, pega. Não, pode deixar. É pra eles mesmos. Mas tinha bastante, sabe? Ah, perdeu, né? Perdeu, perdeu. Aí agora a mulher veio devolvendo. Ela falou assim, ó, ele comeu. Eu achei lá, mas ele comeu muito. Porque tava bem, tinha bastante. Um bom tanto. É, ele deu uma boa baixada aqui, ó. Meu, gente, isso nunca aconteceu. Nunca fomos roubados na Kombi. Primeira vez. Aqui tá um movimento agora, passando trator. Barulho, né? Espero que a noite fique mais tranquilo, hein? É, parou um tratorzão aqui à tarde, você viu? Cheio de cana. Não, mas vai dar boa. Se eu sei, se eu só preciso de um banho. Eu já vou tomar banho, já vou botar meu pijama. É, e eu tenho o vídeo pra editar ainda e aproveitar que aqui tem internet. Detalhe, água e internet. É. Internet na praça, aí vai aberto. E tem energia também se quiser, tá? Tem energia. Gente, nada, vai ficar com os bons. E esse ponto não tá no Overlander. Não tá. Eu acho que eles querem manter assim. É melhor não pôr, né? Porque senão aí começa a encher muito e o povo vai achar que pode ficar morando aqui. É. Gente, ó, a minha salada de fruta, mostra, amorzão. Eu coloco suco de laranja, não coloco refrigerante, não coloco, como chama aquele outro trem lá? Leite condensado, nem açúcar. Aí se o Denis quiser depois adoçar dele, se ele achar que tá meio... Eu gosto de você fazer. É, eu coloco mel, mas o nosso mel acabou. Se eu achar mel aqui amanhã com preço bom, aí eu coloco. Se eu ver que tá muito sem açúcar, eu coloco um demerara e boa. É, aí põe um açuquinho em cima, mas a fruta tá bem docinha, então pode ser que nem precise. Mas olha que belezinha. Ah, eu faço dois potes, tá, gente? Porque cada um controla o seu aí. É isso aí. Vou enrolar essa mangueira aqui agora. Vai lá. E daqui a pouco a gente vê o que faz, né, mais uma? Vai tomar banho, né? Tô terminando aqui pra gente tomar um banhão. Beleza. É, pessoal, a gente ia dormir aqui na praça, mas nesse exato momento, nesse dia de hoje, começaram os ataques aqui no Rio Grande do Norte de uma facção criminosa. A gente não sabe muito bem o que tá rolando. E a gente ia dormir aqui na praça com mais... Dois motorhomem. Dois motorhomem, amigo nosso, que a gente conheceu na estrada. Porém, os moradores vieram tirar a gente daqui agora. Falou, vamos pro terreno que a gente tem ali murado, porque tá perigoso, tacaram fogo num... Essa madrugada passada teve vários ataques em várias cidades, né? É, acho que quase 30 cidades, né? A gente achou que a gente tava imune aqui nesse lugar, tranquilo. Só que agora há pouco acabou tendo um ataque ali, que tocaram fogo num ônibus ali. Então, o pessoal, os moradores, já vieram avisar a gente aqui. Acabaram o tacar fogo, eles falaram melhor vocês não ficarem, porque eles estão levando todos os carros da prefeitura pra um lugar só e a polícia vai ficar lá, olhando lá. Então, de repente, passam aqui na praça, vê esses três carros aqui e a gente vai pra lá. Ainda mais tem um motorhomem vermelho ali, não sei se vocês acham que é bombeiro... Bombeiro, alguma coisa, a gente vai vazar pra lá, que os próprios moradores vieram tirar a gente daqui e vão guardar a gente no terreno deles, que é murado, e tem portão, tudo tranquilo. E é isso, né, gente? Agora deu até um medinho aqui, porque... Tava desmontando o acampamento aqui, já tava com tudo ligado ali, extensão, tudo mais, tudo pronto, já tava na energia, já tinha até arrumado a cama, mas a gente vai pra lá porque a gente não pode abusar, né? Aí amanhã pode ser que esteja mais tranquilo, controlado, a gente volta pra cá. Durante o dia a gente volta pra cá, mas a noite a gente vai ter que ficar... vai ficar lá guardado. Então bora, que é melhor mesmo, que é a melhor coisa que a gente tem a fazer. É, gente, o negócio aqui tá feio, viu? Tá pegando fogo, a gente... Literalmente, né? A gente veio pra cá com essa notícia de que as cidades tinham invadido mais de 20 cidades, atacando fogo em prédios públicos, carros públicos, a gente falou, a pureza tava de boa, a gente não viu notícia nenhuma. Aí a gente tá lá de boa na praça, chega vários moradores lá, assistem esse daqui, vamos guardar vocês no terreno aí, murado, com... que a gente tava mais com mais dois motorhomem, como vocês viram, né? Eles se preocuparam com a gente, né? Viram que a gente tá ali na praça, então... Às vezes o cara quer atacar algum local, não acha, ou às vezes um carro ali que tá na rua, ele pode atacar, né? É, se ele não quer atacar o que ele quer, ele vai atacar o que tá na frente. Eles são motorhomem que estavam com a gente na Havan, uma Havan é vermelha, inclusive, então pode ser que eles entendam mal, né? Que seja bombeiro, sei lá, e queiram atacar. Então, mais prudente a gente sair. É, e aí, gente, ele mostrou o vídeo do ônibus sendo queimado, o ônibus tá queimado pertinho de onde a gente tava, e aí ele trouxe a gente pra esse terreno também, que é perto da praça, já fechou a chave, tá com chave, tem muro, a gente vai ficar com tudo apagadinho aqui. É, amanhã a gente mostra pra vocês onde a gente dormiu. Aí amanhã a gente mostra o dia de dormiu e vamos mostrar a atração principal aqui de pureza e porquê, e vocês vão entender porquê que a gente passou por aqui. E é isso, mas tá tudo bem com a gente, e se tudo correr bem logo, isso aí também vai ser controlado e a gente vai poder seguir a viagem tranquilo, hein? É isso aí, então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, tá bom? Curte, comenta, compartilha, faz tudo aí. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações. É, o sininho. Então é isso, gente, até a próxima. Beijo! Me leva a viagem.